Então vamos lá, vamos para agora sim a última parte, a parte que estava faltando do meu final. Eu resolvi, eu ia fazer em três partes, mas eu resolvi dividir em mais, porque vocês vão entender, vocês vão entender. Tem muita coisa acontecendo nesse final e eu não estava esperando a questão de eu virar o Johnny Silverhand, o construto do Johnny com partes do V, então eu quis dar bastante foco nesse pedaço aí. A gente continua aqui com o Steve, o menino, a gente foi lá, levou ele numa loja de guitarra, demos algumas aulas sobre o que é um bom instrumento musical, no caso a guitarra. Então mais uma influência positiva, quando ele disse que ele não acredita que ele poderia ser um roqueiro tão bom quanto o Johnny Silverhand e outros, a gente colocou na cabeça dele que muito vai de treino e muito vai da fé que a pessoa tem em si mesma, como isso é importante. Aliás, essa lição é tão importante, mas tão importante que só quem não tem nenhuma fé em si mesmo e de alguma forma entendeu a importância disso e está trabalhando isso em si mesmo, é capaz de perceber a força das palavras do Johnny para aquele menino. Isso é uma coisa que a vida vai ensinando com muitos anos, a maturidade vai trazendo, a experiência de vida vai trazendo, é papo de velho, beleza. Uma parte interessante dessa dinâmica do Steve com o Johnny, além de tudo que eu já falei no outro vídeo e brevemente falei agora há pouco, é que você vai vendo uma conexão sendo criada, tanto nos assuntos importantes como em assuntos irrelevantes, porque a conexão é feita disso, de vários momentos importantes, fugazes, profundos e superficiais. Mas o legal aqui, a parte mais legal é isso, é você reparar a cidade, eles estão dirigindo pela cidade, eles estão dirigindo em vários pontos da cidade, e isso é maneiro, e não só a cidade que é maneira, mas até o Johnny, no meio da conversa com o Steve e o próprio Steve, eles vão falar a respeito disso, de como essa cidade é incrível, ela não é e é ao mesmo tempo, porque ela tem muita coisa feia, mas ela tem muita coisa linda, e eu acho isso, isso é um dos pontos, nossa, quantas vezes eu já falei na minha própria análise, inclusive eu vou fazer uma análise do Cyberpunk, eu vou fazer, eu terminei o jogo, fiz a minha análise no Steam, eu queria ter escrito mais coisas, o Steam limita um determinado número de caracteres, pra vocês verem como a minha análise ficou grande, eu usei praticamente todos os caracteres e faltou espaço pra mim, então eu tive que cortar algumas coisas da minha análise, que eu não vou cortar na análise que eu vou fazer, review que eu vou fazer em vídeo, pô, mas vai fazer análise agora, depois de não sei quantos meses, mas é assim que é, né, a gente joga, a gente fecha a história, a gente curte a maior parte do que o game tem a oferecer, pra depois a gente fazer análise, quer dizer, pelo menos eu prefiro análises feitas dessa maneira, tem gente que em três dias tá entregando análise aí, nada contra, eu não, eu prefiro curtir, consumir bem a história, pra depois poder dar o meu feedback. tá ligado aqui, ok? né bom, mas beleza? né bom, será que? pode chegar com você? E a gente veio para o cemitério, a gente veio para o cemitério vertical aqui de Night City E vamos ver o que, eu mais ou menos imaginava o que a gente estava vindo fazer aqui Acho que todo mundo nessa altura deve estar imaginando o que a gente está fazendo aqui, é óbvio Vamos ao ponto específico que o Johnny tem que visitar para fazer aquilo que não precisa Mas é bom, é bom ser feito Esse cemitério é tão legal, ele é bonito, eu acho ele menos deprimente do que cemitérios clássicos Provavelmente devem existir cemitérios assim no mundo A gente conhece os cemitérios clássicos brasileiros de cidades de médio porte, de grande porte, até de pequeno porte Mas esse tipo de cemitério eu acredito que exista no mundo sim Tô dizendo acredito que exista porque eu nunca vi, mas eu tenho quase certeza que existe Tô dizendo que eu nunca vi, mas eu não sei o que é que eu nunca vi, mas eu tenho um aqui Tô dizendo que eu nunca vi, mas eu não sei o que eu nunca vi Eu não conheço ninguém que teria a vontade de fazer uma chamada assim, não uma alma. Não posso levar isso mais a mais, sabe? Não posso continuar a seca, não posso continuar a seca com o que aconteceu. Não posso esquecer você, de qualquer forma. Eu estou usando o seu cara de Deus. Meu cara de cara... Obrigado por... Bem, por tudo. Eu estou mais ou menos agora. E eu não planejo perder. Então, isso é um bom dia. Foram palavras bonitas, simples... Vê sonhador... É aquilo que eu falei, é uma sensação de doce amargo, né? Inclusive, eu ia usar essa foto que vocês estão vendo agora, essa imagem com o thumbnail desse vídeo. Será que eu usei? Você está estando em um lugar que eu estou vendo. A sensação de doce amargo que eu digo é isso. É isso. E agora eu vou falar com o Steve. Onde está agora? Ei, ei, o que é isso? Onde está agora? E assim você. Bato para o seu corpo. Bato para a sua alma. Onde está agora? Eu tenho um busco para encontrar. Eu tenho um busco para encontrar. Eu tenho um busco para encontrar. Finais, sei lá, entre aspas, né? Melhores. Menos tristes. Se existem finais piores, entre aspas, de novo. Mais tristes. Não sei. Mas, no geral, esse chocolate meio amargo que eu estou comendo, metaforicamente falando, foi, sei lá, uma última olhada para a cidade, uma última olhada para o Steve. Eu estava em dúvida se eu ia chegar no carro ali para dar uma última olhada no Steve, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que aprender a curtir o momento e não ficar querendo aquele último, aquele último, aquele último. A gente tem que aprender que qualquer momento pode ser o último. E não ficar se agarrando em, puxa, se eu tivesse mais um segundo. Enfim, é uma conversa que dá para ir longe. Mas é isso. É isso. Olha que irado esse final. Olha que maneiro. Tá vendo que tem alguns probleminhas com a legenda? Eu acho que poderiam ter investido em tradutores profissionais. Mas, vamos lá. Vou fazer crítica agora não. Cutscene. Ah, Steve, por que vocês não usaram mais cutscenes no jogo? Que pena. Mas é isso aí. Johnny... Olha que massa. Olha que foda, cara. Não é de partir o coração isso. A gente comprou uma guitarra foda para o menino. Eu estava desconfiado quando a gente entrou na loja, que ele fez a afinação e deixou o menino tocar um pouquinho. Depois ele falou, me dá minha guitarra aqui. Eu ainda assim estava desconfiado, ele vai dar essa guitarra para o Steve. Muito bom. Vocês não imaginam a tristeza e alegria misturadas que eu senti nessa cena. Muito, muito bom. E agora a gente vai ver... Mais despedidas que não, na verdade, não chegam a ser despedidas. São e não são. São despedidas inconscientes. E que, de novo, me deixaram com mais gosto doce amargo na boca. Na verdade, na garganta. Eu acho que eu posso dizer isso. Eu sei que você é uma pessoa livre e tudo bem. Você vai fazer o que você quiser, quando você quiser. Mas, você pode me deixar saber que você está vivo, sabe? Eu não quero dizer nada, mas você perdeu a última checa. E como eu te disse milhares de vez... Ah... Apenas ligue quando você quiser, ok? Até a próxima. Puta, cara. O Victor gosta da gente. A gente nem teve a chance de se despedir do Victor. É o que eu digo. O momento pode ser o último, a gente não sabe. V... Dejate de pendejadas. Straight to voicemail, again. O que está acontecendo com você, hein? Quem é o seu tom ou o quê? Ah, sim, claro. Eu queria te dizer... Eu... Estou cozinhando um sábado no sábado. Para o dia de Jacqui. Toda sua comida favorita. Chilaquiles. Tamales. Se eu pudesse comprar um sábado real... Ou... Talvez até um lote. Ha! Seria legal se você pudesse vir aqui. Pense-se. Cuida-te, amorcito. Cuida-te. Mama Wells. Olha o jeito que ela trata a gente. Pô, cara. Tem NPCs tão legais nesse jogo. Tão legais. Um... Ei, V... Eu estava perguntando... Como você está... Eu não ouviu de você em um tempo. Ainda vivendo grande em Night City? Eu não sei. O que eu penso é... Deixando tudo e deixando. Mas... Aqui eu estou, ainda. A cidade é como o quicksand. E o mais que você tenta sair, o mais que você vai sair. Uma vez que você está nas suas costas, você nunca vai sair. Como... Como a Evelyn. De qualquer forma... Cuida-se por você, ok? E me calma em algum momento. Tchau. Mais um adeus a Judy. E... A gente teve um... Momentos interessantes com ela também. Sério? Você só vai me evadir? Claro que você vai. Você c******. Aqui é um pouco de dito para você, Johnny. Aproveita sua nova lição de vida. Porque isso não vai durar muito. Eu estou sério. Acredita-me quando eu digo que eu vou encontrar você. Você c****** psicopata. Onde que você está escondendo. E quando eu faço. Eu vou te derrubar da sua cabeça. Não me perguntem como. Mas até agora eu estou contando com a sua vontade. Você sabe o que você é, Johnny. Um parásite. Um c****** tapework. Você me ouve? Aproveita o pequeno tempo que você deixou. E a Penny é uma das poucas que sabe a verdade, né? Que é o Johnny não vê. V. A. Christ. That run we did. My heart's still pounding. Muito bom saber que o Mitch sobreviveu. Olha. Eu não vou mentir para vocês. Esse final. Ele. Para mim. Ele mexeu comigo. Foi emocionante. Eu fiquei. Eu fiquei bastante emotivo com esse final. Primeiro porque. Vamos lá. A. 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 Oh, meu querido... O Hanged Man, o Magician, a Estar... Essas... Essas não são boas cartas, V. São realmente boas. Há algo como a morte, mas... não muito. Cuidado de si, ok? Eu... espero ouvir de você em breve. Essa também foi doída. A Misty sendo a última palavra que a gente ouve, a última despedida, preocupada com a gente. Foi uma jornada de muitos anos esperando o jogo. Depois, um lançamento cheio de controvérsias, cheio de mentiras e problemas. Um lançamento em que algumas pessoas puderam aproveitar o jogo, puderam curtir o game, enquanto outras não. Eu tive o privilégio de poder jogar, e numa boa, porque eu tenho um computador bom. Eu sei que tem pessoas que tiveram que jogar com dificuldades nos seus computadores, e pessoas que não conseguiram sequer jogar. Mas eu vou falar mais disso na análise. Foi uma jornada, como eu disse, longa, de muita hype. Aguardando cada informação, cada screenshot, cada vídeo, cada pedaço de gameplay. Depois, alguns meses jogando. Eu estou desde dezembro jogando. E agora, quase um ano depois, dez meses depois, praticamente, eu estou finalizando a história. Como eu disse, joguei sem pressa, curtindo, consumindo o conteúdo. Que, diga-se de passagem mais uma vez, está faltando bastante coisa, mas vou deixar para análise. E aí você chega nesse final. Eu, como eu disse, fui consciente da minha escolha. Fiquei feliz com ela. Fui surpreendido. Não estava esperando de forma nenhuma esse final do jeito que ele foi. E ficou uma mistura de feliz e triste, de doce e amargo. Aquela cutscene em que o Johnny e o V, em contrapartida, estão dentro do Johnny, né? Está lá no ônibus, olhando Night City. Night City ficando para trás e o ônibus indo embora. A CD sabe fazer cutscenes tão bem. Sabe dirigir seus jogos tão bem como pouquíssimos. Uma pena que não usou mais cutscenes. Espero que nas expansões eles tragam cutscenes. Eles tragam muitas coisas que eles não trouxeram no jogo base. Eu vou tentar. Eu vou tentar mais uma run. Eu vou tentar. Eu estava na dúvida. Eu falei isso algumas vezes nos últimos vídeos. Mas eu vou tentar mais uma run sim. Inclusive, eu dei um carregar jogo salvo antes da última missão. Antes do último trabalho. E estou continuando com o V. Esse V que vocês viram, né? O Nomad. Estou continuando com ele. Estou fazendo alguns outros trabalhos. Mas eu vou fazer a run do Street Kid. Como eu disse, está engatilhado. O que que eu posso falar para vocês? Eu gostei. Eu gostei. A história é... Porra, a história é foda. A história é fantástica. A história do Cyberpunk. A história principal é muito melhor que a história principal do The Witcher 3. O The Witcher 3 a força dele vem nas missões secundárias. Nas caças ao tesouro, em tudo. A história principal do The Witcher 3 é ok. Mas essa história principal do Cyberpunk é... Puta cara. Sete finais. São sete finais isso? Enfim. Ela é muito boa. Ela é muito maneira. Eu não sei se existe um final mais comum que as pessoas encontram. Se existem outros finais que são mais raros. Não sei que tipo de final foi o meu. Mas foi muito bom. E eu estou muito, mas muito com vontade de aguardar o dia em que vocês que tem console vão poder experimentar esse jogo. Porque ele é muito bom. Enfim pessoal. Não vou parar com vídeos de Cyberpunk. Porque eu vou fazer outros trabalhos. E sempre tiver alguma coisa interessante. E também eu posso usar o vídeo de Cyberpunk de pano de fundo para algumas outras coisas que eu quiser falar com vocês. Porque como eu disse. É um universo muito rico. Assim de explorar muito bem muitas coisas. E a gente pode trazer. A gente pode trazer para cá. É isso. Vou mostrar só um último detalhezinho aqui. Para encerrar o vídeo. E aqui nós estamos. Depois que a gente vai embora. O jogo ele. Olha só. As recompensas né. Que a gente ganha. Na mochila depois de concluir a história principal. Uma chave para acessar aquele apartamento novo. Uma jaqueta de aldecaldo. É. Enfim. Um. 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 saberware lendários né. E é isso. A gente volta. A gente volta para o Night City. Com esse equipamento e tal. Com o nosso dinheiro. E para vocês continuarem jogando. Né. Eu não sei na verdade. Se eu continuar jogando. Depois de ter concluído a história principal. Se vou continuar conversando com o Johnny. Provavelmente é normal né. Acho que. Acho que continua normalmente. Eu não sei se nós vamos ter um segundo final. Depois de ter o final. Eu acho que a gente. Algumas. Alguns. Alguns trabalhos ficam travados. E a gente só. Enfim. Continua fazendo os trabalhos que a gente ainda. Enfim. Deixou para trás e tal. Mas eu. Eu. Eu estou fazendo só umas coisinhas. Com esse personagem. Como eu disse. Eu fiz um carregamento. Antes do trabalho final né. Como se eu não tivesse finalizado o jogo. E estou fazendo uns trabalhozinhos. Que eu acho que eu preciso fazer. A dica do Kazumi. Valeu Kazumi. Para que eu procurasse. Trabalhos com o. Com o Johnny Silverhand. Não. Os trabalhos do Johnny. Eu estou fazendo os trabalhos do Johnny. E realmente. Eu não sei porque. Que eu não fiz antes. E. E é isso. E daí eu vou para o Steakit. Mas. Poxa. Foi uma jornada. Foi uma jornada muito legal. Valeu a pena. Valeu a pena. Cada minuto. Investido nesse jogo. E cada centavo gasto. Na pré compra. É isso pessoal. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.